salve salve galera bom dia boa tarde boa noite meus amigos que eu sempre falo para os senhores atitude aliado com o mínimo organização tática e vontade ganha jogo velho atitude aliado com o mínimo de organização e tática ganha jogo tá aí que eu fui o que aconteceu hoje em Santos e Fluminense e tipo não que o Fluminense é um time desorganizado e faltou a atitude dos caras mas o Santos foi acima disso o Santos entrou em campo hoje para matar ou para morrer e tipo assim e sai notícia dessas soluções mágicas a um diretor cara se resolve dentro de campo não adianta ela tá diretor e isso que lá se os caras não correr e não der e não matar um leão por dia dentro de campo entendeu esse negócio dessas soluções mágicas cara se resolve dentro de campo futebol dentro de campo a torcida apoiando fazendo seu papel apoiando o time a torcida entendeu que o time entropelhado o time entropelhado a torcida foi junto criou a atmosfera eu achei que o Santos jogou bem como time no coletivo né foi bem a cara do cara ele mesmo montando ali o funil além de cinco marcando bem fez resultado e agora dá uma respirada né sai da zona né empurra ainda mais o o o o empurra o juventude para baixo fica deixou o grêmio na situação muito ruim também mas cara é que eu falo para os senhores atitude ganhou cara entendeu não é só bater palma e grita vamos atitude focado com tática organização mano cinquenta por cento já foi atingindo o Santos veio nesse três quatro três aí né é o o Felipe Dianto como um segundo volante usando o selo com o primeiro bela parte desse garoto aqui usando o selo também gostei muito do Emiliano Vasquez o zagueiro praticamente não perdeu bola né Marinho um pouco apagado mas correndo lutando Guilherme Zidem correndo lutando marcando intenso né ele joga bem um da lado lado Diego Tardelli aqui na movimentação né e o o e o Fluminense nesse quatro dois três um mesmo o Santos começo começo do jogo do Santos é avassalador intensidade uma correria marcando pressão botou o Fluminense na parede botou uma bola na trave para a defesa do Marco Felipe né time bem bem empilhado em campo ali é cara esse negócio do Felipe de volante aqui é um negócio que eu acho que cai bem para ele cara cara canhoto de visão de marcação de apoio talvez eu não sou muitos fãs de jogador improvisado mas eu acho pela capacidade do Felipe Dianto pode ser uma boa aquela coisa o futebol tá sempre caminhando para o jogador ser cada vez mais versátil né e pode ser o para agregar valor para ele se ele jogar bem eu acho que o primeiro tempo dele só machucado o segundo né mas o primeiro tempo dele foi muito bom né depois dos vinte dos vinte minutos ali o Fluminense deu uma engualada mais no jogo né e começava entrar devagarinho na partida o Santos claramente perdeu um pouco daquela pegada maluca né o cara o Santos manteve a pegada só não tava do jeito que tava dos primeiros dez minutos né porque ali não dá para ali você não vai conseguir manter aquele negócio nenhum tempo né imagina um jogo todo então porque não porra enfim né é mas tentava jogar para frente tentava jogar com vontade tentava atacar né e aos três minutos o Zanoseiro lança ali uma linda bola né e o Madison chega por trás ali de cabeça e faz 1 a 0 por Santos né e cara foi esse gol do Madison aí do 1 a 0 foi bem engraçado né porque um minutinho antes a torcida do Santos faltou xingar até a quinta geração da família dele ele um minuto depois fez o gol né aí do cara vai do vilão para o herói né e cara e o Santos fez o gol na hora que eu acho que o jogo tava começando a caminhar mais para o Fluminense o Fluminense começando a ganhar mais campo o Santos fez um a zero né aí depois o gol do do Santos né o Fluminense tentava até trabalhar um pouco mais a bola né mas o Santos conseguia marcar muito bem muito intenso na marcação né fecha a linha de cinco ali já bota um pouco mais o pé na bola e também tipo assim e o por causa da chuva né o gramado tava muito pesado ficou difícil praticar um futebol muito pelo chão muito com a bola no chão né que é um jogo eu acho que o Fluminense se beneficia mais né pro momento do jogo né segundo tempo volta o Fluminense volta melhor os pontos ali invertem de lado eu gosto muito desse Luiz Henrique esse moleque tem futuro eu gosto muito do André eu acho que ele precisa ser um pouco mais ligadão um pouco mais intenso um pouco mais correria mas eu gosto muito da técnica dele tem um bom passe esse moleque aqui se o Fluminense não fizer merda não queimarem ele eu acho que ele vai dar uma boa venda pro futuro aí os pontos meio que inverteram de lado ali o time ficava um pouco mais com a bola o Santos quando pegava na bola tentava valorizar um pouco mais a bola né perdeu o Felipe Dianto ali pro lesão né entrou o Vinícius Baleeiro mas o jogo ainda era bem travado no meio campo não existia muita chance de gol né o Santos quando ele recuava fazia aquela linha de cinco ali e ficava o cinco três dois aqueles cinco ali que sobrava travava muito o jogo do Fluminense é que tinha que fazer correr para as pontas né e quando corria para as pontas a marcação do Santos já já vinha fechando para a ponta aqui para não deixar não dar muito espaço para os pontos porque o cara ele sabia a arma do time do Fluminense é o que velocidade então quanto mais espaço eu fechar empurrar compactar menos eu dou menos eu dou mais ou eu jogo mais seguro e não dou as armas para o meu adversário né essa marcação cara marcação linhas para baixo é coisa que o cara ele vemos e convenhamos sabe bem fazer né quando ele fez aquela linha de cinco ali quando ele marca ele funil ali na entrada da área aquele funil que é meio que o balanço da marcação né ele fecha ali no cinco três dois e aquela aqueles aquele aquela linha de cinco e aqueles três vai balançando né o time abre pela direita fecha para a direita time vai pelo meio fecha mais né já já é com recompõe vai para a esquerda as linhas vão avançando vão vão fechando os espaços né essa marcação achei que o Santos fez muito bem no jogo todo o 17 minutos uma saída de bola safada do goleiro do Grêmio do 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 Marcos Felipe uma recomposição de bola totalmente de Comediante né o o Marinho pega passa para o médio para o Madson o Madson cruza o Tardelli faz dois a zero aí quando o Tardelli faz dois a zero o Fluminense rau murcha no jogo ali né aí sai usando o selo entrou o sanches saiu o Raniel o saiu o Tardelli entrou o Daniel na oxigenada, aí os vinte e cinco minutos ali, como ele viu que o time deu uma caída depois de dois a zero, né? O Marcão tentou dar um sangue novo, né? Colocou o Martinelli, colocou o Abel, Fernandes, colocou o Luca, né? O time meio que ficou ali no 4-1-3-2, né? Com o John Kennedy e o Abel ali junto do ataque, uma linha de três ali com Martinelli, Calpaulista e Luca, né? Ali cai, né? Parecia um 4-1-3-2, né? Com o André como primeiro volante. O Santos e o Fluminense ali depois dos 30 minutos tentou fazer uma graça, foi pra cima do Santos, mas a marcação do Santos tava muito encaixada, mais uma vez Emiliano Velasquez fez uma grande partida, e o Fluminense criou ali, criou a colar, mas nada muito perigoso, nada que, tipo assim, tirasse o Santos da zona de conforto. O Santos fez o 2-0, aí o 2-0 contra o time do Carilli, ele com a marcação encaixada, fica muito difícil se você não tem uma criação muito apurada, né? Aí você combina, campo molhado, chuva, né? Enfim, vitória importante pro Santos, dá uma respirada, sai da zona de rebaixamento, complica ainda pra isso pro Grêmio, Grêmio que já tem dois jogos a menos, né? Pode chegar ao mesmo destino de dois pontos, e cara, não sei que jogo que acabou o do Ceará, acabou 1x1 mesmo, né? Ceará e Bahia, principalmente o Ceará tá caindo muito, não sabe o que é vencer há muito tempo, o Bahia ganhou 1x1, tá empatando, deixou de perder, deu uma embolada, né? Deu uma embolada total aqui, o Atlético de Paraná tem um jogo a menos, o Cuiabá, eu acho que não vai brigar pra ser um desses caras ainda, cara, vai ficar do Ceará pra baixo, se o São Paulo também não começar a jogar bola, pode dizer que o São Paulo entra nessa briga, nessa briga de foice aí, mas eu acho que a briga do rebaixamento é do Ceará até o Grêmio, né? Porque a Chapecoense já caiu. Então é isso, galera, como eu falo, atitude, aliada tática, organização, ganha jogos, entendeu? Então é isso, galera, tamo junto, é nóis, valeu, falou, abraço. Tchau, tchau.